Com certeza essa mensagem vai falar aos seus corações, porquê as promessas de Deus tardam? Talvez você já fez essa pergunta, porquê as promessas de Deus tardam? E o tema é, e quando a promessa de Deus demora? E quando a promessa de Deus demora? Então abre o teu coração, porque essa mensagem vai mudar a sua vida. Provérbios capítulo 13, verso 12, está escrito, A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Irmãos, quando a promessa tarda, o que acontece com a gente? A gente fica desanimado, abatido, ficamos muitas vezes insatisfeitos, Decepcionado com Deus, puxa, passou o tempo, nada aconteceu. Irmãos, eu quero falar para vocês que homens como Abraão, passou por esse momento também. Ele esperou 25 anos a promessa. Deus falou, Abraão, você vai ser pai, a sua esposa vai ter um filho. Sara, 25 anos. Quando Deus fez a promessa, ele tinha 75 anos. E quando Deus cumpre a promessa, ele se torna pai com 100 anos de idade. Sara, 90 anos. Mas, amados, a boa notícia eu quero dar para vocês, que Deus compensa o tempo de espera. Já pensou? Ele tem um filho, um ano, dois anos, já parte e não desfrutou da bênção da promessa. Mas, irmãos, para vocês terem uma ideia, ele teve o filho, a esposa acabou morrendo, depois mais, passou os anos, Sara morreu. Abraão casou de novo. E teve mais cinco filhos. Quando Deus abençoa, ele dá uma vida longeva e faz o homem e a mulher fecundo. Então, amados, como é gostoso você entender. A bênção não chegou, mas Deus está caprichando na minha bênção. A bênção não chegou, mas eu sei que Deus é o mais interessado em me abençoar. Quando você entende isso, você vai esperar com paciência. Porque, se você não espera com paciência, você vai querer antecipar a bênção. Você vai querer pular etapas. Se fizer isso, amados, vai dar tudo errado. Deus nos prepara primeiro para a promessa. Eu fico pensando, amados, outro personagem da Bíblia, Moisés, 40 anos, esperou a promessa. Quando ele achava que Deus não ia mais cumprir a promessa, ele tem um encontro com Deus. Em Horebio, o Senhor fala, Moisés, ele tinha já 80 anos, liberta o meu povo da escravidão do Egito. Liberta o meu povo. Outro homem também que esperou alguns anos a promessa. O José recebeu uma promessa que ele seria governador. E passou 13 anos e nada. Mas quando chegou o tempo de Deus, Deus fez dele um governador. E quando Deus levantou José, através de José, ele salvou a sua família e salvou o Egito da fome. Porque houve uma fome terrível. E José foi levantado na hora certa, no tempo certo. Eu quero te dar uma boa notícia. Quando Deus entregar a promessa nas tuas mãos, vai ser o momento de Deus. Vai ser o momento de Deus. A hora de Deus. E vai ser bênção para a sua vida. Outro homem também que esperou um bom tempo, Davi. Quando ele tinha, quando era adolescente, seus 15 anos, foi ungido para ser o futuro rei de Israel. E ele esperou 15 anos a promessa. Mas quando chegou a hora certa, ele estava habilitado, preparado. E se tornou o melhor rei da história de Israel. Ele esperou 15 anos. E ele reinou 40 anos como rei de Israel. Se tornou o homem mais poderoso. Se tornou amigo de Deus. A Bíblia fala que ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado também de amado de Deus. Então eu quero falar para você. Que Deus é o mais interessado em entregar a tua promessa. Mas saiba que Ele está preparando você para a promessa. Ele está provando a sua fé. Então não desista. Você está um passo para receber a promessa. Você está pensando em chutar tudo para o alto. Ah, estou cansado de ir na igreja. Eu escuto tanta mensagem de fé. E a minha vida só degringola. Eu não vejo nada acontecendo de bom para mim. Mas amados. A Bíblia fala que a nossa tribulação é leve e momentânea. Mas vai produzir um peso de glória. Aquilo que Deus tem para você. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que o papai tem preparado para você, meu querido. Vale a pena esperar. Porque o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus. E eu te dou uma boa notícia. O melhor de Deus já veio. Sabe quem foi? Jesus veio a este mundo. Morreu uma morte de cruz. E Ele abriu um novo e vivo caminho. Para você ter acesso ao trono do Deus Pai. Através de Jesus. E a Bíblia fala. Tudo quanto pedir diz em meu nome. Eu farei para que meu papai seja glorificado no filho. Amém. Então isso é demais. Quando a promessa de Deus tarda. Nosso coração fica doente. Murmuramos. Ficamos desanimados. Decepção, incredulidade, desmotivação. Mas a Bíblia fala, amados. Algumas lições que eu quero trazer aqui para vocês. Nesses 35 anos. Pregando a palavra do Senhor. Eu aprendo três lições importantes aqui. Deus não tarda. Deus não adianta em cumprir as suas promessas. Deus não tarda. E Deus não adianta as suas promessas para cumprir. Tudo é no tempo de Deus. O relógio de Deus é diferente do nosso. O nosso. Muitas vezes nós queremos para ontem. Então eu vejo aqui, amados. Algumas lições tremendas. João capítulo 11, verso 21. A Bíblia fala, amados, que Jesus chegou na aldeia de Betânia. E quando Ele chegou, Marta e Maria estavam decepcionados com Jesus. Estavam tristes com Jesus. Porque Jesus não veio na hora que era para ter chegado. E quando Ele chega, chega atrasado. O Lázaro já estava sepultado. Quatro dias já estava morto. E Marta e Maria, se tu vieste, quando era para chegar, tinha que chegar na hora. E o Senhor chegou tarde. Agora o meu irmão está morto. E Jesus, calmo, sereno e tranquilo, olhou para aquelas mulheres decepcionadas com Jesus. Jesus disse assim, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto. Então eu quero dizer para você. Não importa a situação a qual você se encontra. Mas creia que Jesus dá a última palavra. O diabo fala assim, não tem mais jeito. Jesus te decepcionou. A situação é irreversível. Não tem mais possibilidade. Sabe que especialidade de Jesus é milagre. E agindo Ele, ninguém impedirá. A Bíblia fala em Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos de Senhor. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Racim são os meus pensamentos. Os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Irmãos, os planos de Deus são diferentes dos nossos. Por isso, a gente tem que se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Ele é Deus. Ele está fazendo uma obra artesanal na sua vida. Deus está te preparando primeiro. Para depois entregar a promessa. Como é que Deus vai entregar uma promessa se você não está preparado? Se Deus te entrega a promessa sem você estar preparado, você se corrompe. Pode notar uma pessoa que ganha um dinheiro muito alto. Um exemplo, ganha de repente 10 milhões. E essa pessoa não está preparada. Aí o que acontece? Começa a desperdiçar. Aí começa a emprestar para os amigos. E gastar. E o que vai acontecer? Essa pessoa logo não tem mais nada. Vai ficar até devendo. Amados, tudo tem o seu tempo. É isso que o Espírito de Deus quer falar para você. Que Deus é o mais interessado em cumprir as promessas na sua vida. Certa vez eu estava assim muito ansioso. Deus, cadê essa companheira que vai completar minha vida na área sentimental? E os pastores, o meu líder, ficava empurrando uma irmãzinha, empurra outra irmãzinha e prepara aquele jantar. Aí eu via aquelas armadilhas, depois caía a ficha, olha aí. Eu falava assim, eu vou saber quem é a pessoa que Deus tem para mim. Deus vai me revelar. E amados, certa vez eu estava no meu berço, morando, tipo assim, com alguns colegas, a gente repartia um apartamento. Eu me lembro daquela madrugada, eu estava tão ansioso, assim, nessa área sentimental. Senhor, quando vai vir essa companheira? E o Espírito Santo de Deus falou audível aos meus ouvidos. Uma voz audível, muito clara. Porventura eu não sou suficiente para você? Porventura eu não te completo? Irmãos, eu fiquei envergonhado. Envergonhado. Porque eu entendi que o Espírito Santo de Deus é que me basta. É Ele que me completa. Então eu estava sendo tão pressionado e a alma também começa a achar que se você tem dinheiro, se você tem uma pessoa do seu lado, você vai ser feliz. Não, feliz é você ter Jesus, é Ele que vai trazer felicidade ao teu coração, é Ele que te basta. Então muitas vezes a gente dá vazão para o sentimento, aí você acha que tendo uma coisa ou tendo outra, você vai sentir feliz, realizado. A presença de Jesus te completa, porque em Jesus você tem amor, significado e segurança. E amados, aí eu preguei uma mensagem no culto de quarta-feira, que foi para mim. Aí eu falei para os meus discípulos, o Senhor me falou, por esses dias vou conhecer a minha companheira. Na mensagem o Senhor falou ao meu coração, e amados, aí, e a Mariana tropeçava nela, mas não via ela. Deus fechou meus olhos, mas abriu meus olhos no momento certo, e o pai dela sempre me convidava, vamos lá na célula, na minha célula, você ministra na minha célula, e o dia que eu fui, depois de dois anos, aí eu percebi a Mariana, atendia uma, e dava atenção para outra pessoa, falei, puxa, gostei dessa moça, tem o perfil de uma pessoa, que é esposa de pastor, porque ela não fazia excepção de pessoas, dava atenção, carinho. E a maior cara de pau, convidei ela para tomar um milkshake lá naquele Itaimbibu, mil que melo, e amados, no primeiro, acho que esse primeiro encontro já falo, nós vamos casar, e ela achou que eu estava brincando, e vai ser rápido, em seis meses a gente casou, e Deus nos abençoou, e essa semana, ela me lembrou, nós estamos completando 22 anos de casamento, porque os dois se esquecem, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e Deus me deu uma esposa maravilhosa, tem uma esposa que tem me honrado, que é uma pastora que tem me ajudado, nas minhas falhas, ela tem me ajudado. Então eu louvo a Deus, porque no tempo e na hora de Deus, Deus cumpriu a promessa. E quando Deus cumpre, a gente fala, uau, Deus dá o melhor. Então eu louvo a Deus, e hoje nós temos um fruto, que é o Rafael, 16 anos, um jovem maravilhoso. E a Mariana até orou pela Rafaela, não é uma filha, não é uma cachorra que a gente tem aí. Mas está em todas, participa no grupo de oração, está em tudo. Já passou por situação de ficar cega, a gente orou, voltou a enxergar, ficou aleijada, oramos, voltou a andar. Irmãos, só falta se converter o bichinho, porque é pentecostal mesmo, está sempre no mover de oração, sempre. E amados, outra verdade que eu quero compartilhar com vocês, que o Senhor falou, Deus jamais vai entregar a sua promessa, sem você estar preparado, então, Salmos 40, verso 1, fala assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele se inclinou para mim, mas eu quero ler o texto, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando eu clamei por socorro, Senhor me socorre, quantos aqui estão pedindo por socorro? O socorro virá, o socorro virá, e eu creio, amado, o socorro não vem do exército brasileiro, o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e o socorro de Deus não falha, a intervenção de Deus vai acontecer na sua vida, creia, porque o Senhor tem anjos poderosos, que vão agir ao nosso favor, porque Deus fala para nós, nós somos amados do Senhor, e Ele destaca anjos, a Bíblia fala em Hebreus 1,14, que são anjos espíritos ministradores ao nosso serviço, gente, eu já compartilhar com vocês, eu tive uma experiência de ver o anjo que me acompanha, tinha praticamente 3 metros de altura, um anjo forte, poderoso, aquela cara de guerreiro, irmãos, foi uma experiência forte, mas a maior experiência que eu tive, no momento mais difícil da minha vida, é conhecer Jesus cara a cara, gente do céu, mas eu quero dizer para você, não é prerrogativa de pastor, apóstolo, bispo, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, Deus está à procura de adoradores, e Deus quer se revelar na sua vida, não importa o que você entregou a sua vida ontem, Jesus quer se revelar na sua vida, irmãos, eu estou escutando relatos, de vídeos que eu estou recebendo, rabinos tendo um encontro com Jesus, sonhando com Jesus, e Jesus se revelando, eu sou o Messias, morri na cruz, mas ressuscitei, está havendo um reboliço, no mundo árabe gente, está acontecendo, está acontecendo também um mover lá no Egito gente, as igrejas se reúnem, para adorar ao Senhor Jesus, está acontecendo, moveres, eu quero dizer para vocês, que eu creio, que nesses últimos dias o Senhor vai apressar as promessas, que Ele vai entregar para a igreja, sabe aquelas, aquelas promessas, que de restauração na família, restauração na área emocional, sentimental, material, eu creio, porque nós, assim como o povo saiu do Egito, não saiu com uma mão a frente e outra atrás, mas saiu com o melhor da terra, e nós vamos usar o melhor que Deus vai entregar nas nossas mãos, é para a glória de Deus, para abençoar o reino de Deus, a igreja do Senhor vai ter provisão para mandar missionários para os quatro cantos da terra, irmãos, quando estive na Coreia do Sul, duas vezes tive a oportunidade, e um congresso que eu participei, tinha 180 líderes de nações, e eles falavam assim, Deus tem falado para nós, que o Brasil vai experimentar o maior avivamento mundial, vai começar do Brasil, irmãos, pastores do Irã, pastores da África, pastores de países, que eu nunca tinha ouvido assim, falar, homens de Deus, profetas de Deus, falando, nós queremos ir para o Brasil, porque Deus falou, o Brasil vai experimentar o maior avivamento, que vai com uma enxurrada, vai alcançar os quatro cantos da terra, irmãos, aqui no Brasil nós temos 80 etnias, nós temos aqui japonês, chinês, nós temos coreano, nós temos aqui italiano, espanhol, nós temos aqui chineses, nós temos 80 etnias, e quando o Espírito assoprar, esse grande mover acontecer, nós vamos ganhar aqueles que tem ascendência árabe, Deus vai usar no meio dos árabes, no meio dos judeus, eu já tenho sangue de judeu, então Deus vai fazer coisas maravilhosas, Deus, eu creio amados, vai fazer coisas tremendas, eu tenho tido experiências de orar em japonês, entregar recado em japonês, eu nunca aprendi essa língua, orar em árabe, orar em aramaico, em hebraico, experiências, entregar recado em francês, irmãos, o Senhor falou, eu vou levantar os meus, e eles vão falar a língua nativa de nações, porque eu estou com pressa, e o avivamento, o Senhor vai liberar unções, que vai liberar a unção dos dons, que vão ser algo extraordinário, os cegos vão enxergar, o paralítico vai andar, os mortos serão ressuscitados, a glória da primeira casa, a Bíblia fala, a glória da segunda casa, será maior do que da primeira, o que a igreja primitiva experimentou, nós vamos experimentar algo sobrenatural, muito maior, muito mais intensa, porque eu creio, antes, antes da volta de Jesus, a igreja vai se levantar, porque a igreja tem autoridade para mudar a história de uma nação, irmãos, quando estive na Coreia do Sul, eu subi em um dos montes, que é tão alto, para você ter uma ideia, no monte tinha hotel, hotel, para hospedar mais de mil pessoas, então imagina a montanha, e tinha placas, é proibido jejuar mais de 40 dias, porque o povo, eu participei num culto, no estádio olímpico de Seul, gente, eu me senti, sabe aquele crente, meio apagadinho, de ver o povo orando, e orando em línguas, parecia catarata niágra, parecia aquelas, Foz de Iguaçu, aquelas, aquelas, aquelas águas, torrentes, um barulho tão alto, tão poderoso, e eu pensei, aqui capeta nenhum fica aqui, daqui nenhum capeta fica, porque tem que sair correndo, irmãos, e mudou a história da Coreia, a igreja mudou a história da Coreia, mudou a política, mudou, e hoje, amados, deram uma arrefecida, passou o tempo, mas chegou o tempo do Brasil, chegou o tempo, e começa na sua vida, então que você deseje esta promessa, Senhor, cumpra na minha vida, cumpra na minha vida, porque uma coisa mais importante, é você ter essa comunhão com Deus, e as demais coisas, Deus vai acrescentar, porque hoje, o que a gente está preocupado, com as coisas materiais, irmãos, do Senhor é o ouro e a prata, e Deus quer que você deseje, anele, andar com Deus, ter experiência com o Espírito Santo, e ser usado poderosamente, nas mãos do Senhor, eu quero terminar essa palavra, dizendo para vocês, Deus fez a promessa, Ele é o mais interessado em entregar a promessa, para você, então eu quero deixar um texto da palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante, então nesse tempo de espera, porque eu creio que muitas pessoas, alguns, pode ser essa semana, pode ser essa noite, pode ser esse mês, a liberação daquela promessa que você tanto aguarda, mas amado, aquilo que você está gerando em oração, Deus está para entregar, então, que você comece a agradecer a Deus antecipadamente, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu creio que já está chegando essa bênção, porque quando Abraão, ele estava aguardando a promessa, a Bíblia fala que ele se fortalecia na fé, louvando, adorando a Deus e orando, e confiante, que aquele que prometeu é poderoso para cumprir as promessas, e ele se fortalecia na fé, então, em vez de você dar ouvido às pessoas, que muitas vezes, são pessimistas, são incrédulas, fuja desse tipo de pessoa, mas que você diga, Senhor, eu creio que o Senhor tem para mim, é o melhor, o Senhor vai realizar coisas maravilhosas na minha vida, mas que você hoje saia desse culto, deseje ser amigo do Espírito Santo, ter comunhão com o Senhor, porque Ele quer abrir os teus olhos, para que você enxergue na sua casa, os anjos passeando na sua casa, você tendo experiências sobrenaturais, com a glória de Deus amado, chega de ver capeta na sua casa, é hora de você orar e dizer, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu creio que o Senhor vai salvar a minha família, vai salvar os meus queridos, amém, então convido vocês, abaixa sua cabeça, pai, tua palavra diz, a demora da promessa, o coração fica doente, o sintoma é desânimo, abatimento, é frieza espiritual, é decepção, muitas vezes nós perdemos a alegria de louvar a Deus, até o prazer de vir na casa do Senhor, porque é sintoma de coração doente, coração incrédulo, que murmura, e diz, ah Deus esqueceu de mim, eu oro e Deus não me abençoa, porque que Deus abençoa os outros, e não me abençoa a mim? Mas Senhor, hoje o Senhor falou que o Senhor é o mais interessado em cumprir as suas promessas, e as promessas do Senhor estão de pé, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir as suas promessas, e o Senhor vai nos surpreender pai, Senhor fortaleça nosso coração, fortaleça nossa mente Senhor, para que possamos pensar nas coisas do alto Senhor, e quando nós recebemos as bênçãos materiais, que a gente não se apegue nas coisas desta terra Senhor, mas que a gente Senhor possa desfrutar, como bom mordomo com sabedoria pai, e que possamos Senhor honrar a Deus, dando a Deus o que é de Deus, a verdade louvando, adorando a Deus com nossos bens, pai, que o Senhor venha aquietar nossos corações, porque eu creio que o melhor de Deus está chegando, ó Senhor, ó Senhor, pessoas vão pular de alegria, vão dizer, Deus é fiel, ó Senhor, a terra prometida está na nossa frente pai, e o Senhor tem o melhor pai, e uma das maiores promessas, é quando o arrebatamento acontecer, nós estaremos diante do Rei Jesus, ah Senhor, vai ficar aqui nossas contas, vai ficar aqui Senhor, nossos problemas, mas nós estaremos diante do Eterno, a eternidade nos aguarda, essa é a maior promessa, que possamos nos alegrar na esperança, e ser paciente na tribulação e na oração perseverante, aleluia, eu quero saber se alguém quer entregar o coração para Jesus, porque hoje é noite de salvação, se tiver alguém, levante a sua mão e diga, eu quero Jesus, avivamento é isso gente, as pessoas querem entregar o coração, por favor, se puder vem aqui na frente, olha aí o primeiro corajoso, quem é? vem aqui minha querida, vem aqui, glória a Deus, a Bíblia fala, a festa nos céus, quando uma vida entrega o coração para Jesus, a festa nos céus, glória a Deus, Jesus promete, não tirar os problemas, mas Ele vai estar junto, para ajudar vocês a superar os problemas, mas Ele promete, nos dá paz para nossa alma, se puder chegar aqui mais pertinho, como é seu nome querido? Vando, Vando, e o seu minha querida? Juliane, o seu nome? Glaucia, Michele, eu vou orar por vocês, gente vocês não tem ideia, se você fosse a única na terra, ou você meu querido, Deus mandaria seu filho amado, para morrer por você, o mundo hoje dá valor, se você tem glamour, tem poder, tem dinheiro, se você tem fama, se você tem grandes conexões, mas Jesus morreu por nós, morreu lá na cruz, e lá na cruz, Ele disse, pai, perdoa-lhe, isso porque não sabe o que fazem, e todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, vocês façam essa oração comigo, e diga assim, Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca, e creio no meu coração, que Jesus Cristo, morreu na cruz, para me salvar, eu te recebo, como meu Senhor, como meu Salvador, amém, jovem, o Senhor manda te dizer, que Ele me mista agora na sua alma, tirando uma angústia, e o inimigo tem lançado na sua mente, uma vontade de desistir da vida, vontade de morrer, mas hoje o Senhor quebra, hoje todo ciclo de maldição na sua vida, o Senhor começa algo novo na sua vida, você pediu, nesse culto, você fez uma oração, muito rápida Senhor, se o Senhor se preocupa comigo, se o Senhor me ama, se o Senhor está me vendo, fale comigo nesta noite, é verdade? E o Senhor manda te dizer, que Ele, coloca a mão, dele na tua cabeça, Ele hoje, muda a tua história, essa angústia, o Senhor está tirando essa angústia, na tua alma, e a partir desta noite, você vai dormir como um bebê, porque até, o teu sono era roubado, o diabo roubou muito, muito, e você falou Senhor, eu não suporto mais, essa é a palavra que você tem falado, cheguei ao meu limite, mas hoje o Senhor te toma, pela mão direita, Ele te levanta, e te diz, vinde a mim, você que está cansada, sobrecarregada, que eu te darei alívio, o Senhor hoje, abre porta, Ele vai te honrar, na área financeira, área emocional, sentimental, aonde o diabo botou as patas sujas, Deus está hoje, guerreando ao teu favor, guerreando ao teu favor, Pai, na autoridade de Cristo Jesus, eu declaro, toda maldição, contra esta vida, está quebrada agora, toda angústia, todo peso, peso na coluna, tira esse peso, nas costas dela agora Jesus, tira Senhor, esse peso, tira esse peso Senhor, e restitua a alegria, alegria, alegria no coração, desta jovem Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, o Senhor te respondeu, as tuas orações, saiba que Ele é mais real, que o ar que você respira, o diabo tentou, lançar dúvidas, com a respeito do amor de Deus, mas hoje o diabo foi desmascarado, ele foi desmascarado, amém? você pode dizer para esse povo, eu nunca te vi na vida, estou te vendo hoje, pela primeira vez, você pode confirmar, o que o Senhor falou? Sim, eu estou tremendo, ela está no tremor, aqui do poder de Deus, jovem Deus vai te honrar, viu? Deus vai te honrar, as portas vão se abrir, porque o reino de Deus, está acima de toda e qualquer, crise, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, Deus está fazendo uma grande obra, na sua casa, uma pessoa especial, Deus vai fazer um milagre, Deus ouviu o teu pedido, amém? Deus abençoe, Deus abençoe, amém, 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 glória a Deus, quantos estão preparados para um derramar do Espírito Santo neste momento? porque eu creio no mover do Espírito Santo, e depois nós vamos terminar com a última canção, eu creio amados, que o avivamento começou, começou, irmãos, já tive experiência, de ministrar em Portugal, uma igreja cheia de, ciganos, povo totalmente diferente, irmãos, no terceiro dia, só via a ciganaiada, falando em línguas, profetizando, o reboliço aconteceu, e eu via assim, ciganos jogados no chão, porque não conseguia ficar em pé, e falavam em línguas, a unção veio, não conseguia nem suportar a glória de Deus, irmãos, vai chegar esse momento, que já ministrei muitas vigílias, de ter que levar a pessoa, chamar o carro, e levar a pessoa nos braços, porque não conseguia nem andar, porque foi embriagado literalmente, no Espírito Santo, irmãos, chegou o tempo do avivamento, na minha vida, na sua vida, para de olhar para a crise, para de olhar para as dificuldades, para de olhar e ficar dando ibope, para o inimigo, ó dia, ó mês, ó ano, alegraivo, porque a vossa redenção se aproxima, o arrebatamento está às portas, Jesus está voltando, vão ganhar almas para Jesus, mas que os vizinhos vejam na sua vida, testemunho, porque a melhor forma de ganhar as pessoas para Jesus, é o nosso testemunho, eu creio aqui, quem não...